A saída de áudio como microfone está usando? Não. Então não. A ideia que existem as gambiarras baianas. O que vale é funcionar. É. Dando... Os trancos e barrancos. Os batrancos e rancos. Ah, sua porra. Eu quero saber o que é que usa. Eu quero saber o que é que usa. Eu quero saber o que é que usa. O André... O André Salvador que usava também uma gambiarra louca. Foi, eu fui sentar em cima da desgraça do microfone. Que amou, velho. O headset que mais aguentou eu destruí. É de dar raiva, velho. Oxi. Porra, não tem nenhum brinde nessa merda. Desgraça. Agora falta matar mais um boys. Espera aí que eu vou tirar o SS. Do meu status. Eu vou enfrentar o boys aquele sozinho lá. O da... Aquele do navio lá. Ai, de boa. Vai pelado. Bones aquele do... Do navio. Olha isso aí, ó. Dupla face lá aí. Vai. Vai pelado. Eu sei lá pra onde eu vou. Eu vou descer o elevador. E você faria que tem mais outro boys ali embaixo. O que é o boys de um gay? Onde você tá? O que é que eu vou atuar aqui na merda do espelho, pô? Ah. Vai lá. Ei. Você vai pra uma parte lá embaixo, ó. Que eu não vi pra cá. É... É... Pô. Tá aqui dentro dos três hits. Mas tem uns caras que soltam... Vai pro escudo de madeira. É que magia. Tem uns caras que soltam um sistema de magia foda lá, cara. Travando essa desgraça. Ó, velho. Na moral, velho. Na moral, pôs velho. Por que é da graça desse puto cabelo? Porra, apá. Que porra. Pôsh. Au. É não existe que tem esse... Um mastro aqui no meio aqui que dá uma... É, foi todo o que tá aí, girando. Gira, gira, gira. Só tem cuidado que a água sobe, viu? É. É, eu fiquei bem... Eu não girei em redor do mastro não. Fiquei do lado assim, de perfil pro boss mesmo. É, também tem essa forma. Eu tô bem vivo um pouco disso aí. É, tá certo. Não... Ah, caralha. Desgraça. O navio tá afundando, tio. Desveragem. Eu nem vi a água subindo aí. Eu fiquei brincando, lembrando que eu fiquei conversando com você e falando, conversando com você. Quando eu vi a água tava na cintura do boneco. Desgraça. Eu nem vi essa porra dessa água subindo. Subindo. Ó, examinar. Vamos ver o que que é. Eu tenho a cinta aqui. Ih, navio tá indo embora comigo dretto. O que? Já amapou? Já? Já? Rapidinho? Ou fácil? Ah, agora eu tô indo embora de navio. Oh, eu entrei de gaiato no navio. Oh, eu entrei, eu entrei, eu entrei por engano. Eu entrei de gaiato no navio. Oh, eu entrei, eu entrei, eu entrei pelo todo. Eu entrei. Eu entrei. Eu entrei. Eu entrei.